Nascida em Juiz de Fora, nada desde os dois anos, atualmente é atleta do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, Larissa Martins está a menos de meio segundo para conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Londres. A Juiz Forana começou sua carreira na natação aos dois anos, passou pelas piscinas do Grammarie e Bom Pastor. Atualmente, Larissa está a menos de meio segundo do índice para disputar a competição em Londres. Para o revezamento de Londres são os quatro melhores tempos na prova de 100 metros livre. E pelo Marialenque, que até então é a última seletiva, eu fiquei com o quinto melhor tempo, apenas 25 centésimos da quarta. Então, se nas próximas seletivas eu conseguir melhorar meu tempo sem deixar que ninguém que está atrás de mim consiga me passar, eu consigo pegar a vaga para o revezamento das Olimpíadas. Entre seus muitos prêmios estão uma medalha de prata no 200 metros livre e uma de bronze no revezamento 4x200. Já no sul-americano, no 100 metros livre, conquista de mais quatro medalhas. Além do bom desempenho no sul-americano juvenil no Peru, outra conquista foi o troféu Marialenque de natação, disputado na semana passada no Rio de Janeiro. A jovem conta que vem realizando treinos intensos para garantir uma vaga nas Olimpíadas de Londres, que acontece no ano que vem. É um treinamento bem puxado, tenho dois períodos de treino, começo na parte da manhã, das 7h às 9h, dentro da água, vou para a musculação de 10h ao meio-dia e volto na parte da tarde, 4h e meia, até as 7h. Os Jogos Olímpicos em Londres é o maior evento esportivo do mundo e acontece no verão de 2012.